Música Como foi a descoberta que a sua filha tinha do transtorno? Sara nasceu aparentemente normal, né? Como outra criança, só veio perceber com um ano e seis meses, a gente já começou a perceber porque o movimento dela era lento e também não usava as mãos. Ela pegava nas coisas e logo soltava, né? Não tinha muita habilidade com as mãos. Aí, levei para o médico, foi muito difícil o diagnóstico, porque veio o diagnóstico de autismo, depois de, poderia ser também uma paralisia cerebral. E assim, chegando aos três anos, veio para cá, para a Pai. Tudo isso provocou um susto na sua cabeça? Ah, bastante. Foi muito dolorido, né? Porque a gente tem um filho que a gente acha, assim, normal, normal assim, entre aspas, porque normal ela é. Mas, assim, que a gente espera se desenvolver naturalmente. E não, ela foi, ela teve um desenvolvimento e foi parando, regredindo. E lento, algumas coisas eram como se ela aprendesse hoje e deixasse de fazer, né? Babiciou, palavrinhas, chamava mamãe, papai. Tudo isso ela deixou de fazer. Hoje ela não fala mais nada. E a fase mais difícil para mim foi dos seis aos doze anos, porque ela passou a ter convulsões. Com dois, seis anos, começaram as convulsões. Então, era CTI, né? Médico direto, medicamento. Era dois, três medicamentos. Ia mudar de medicamento, essas coisas todas. Sei que hoje em dia, graças a Deus, ela está com as convulsões controladas já há oito anos. E toma só, atualmente, o Rivotril. Como é o tratamento? O que é que trouxe de benefício aqui à sinoterapia? A sinoterapia trouxe muitos benefícios para ela. Como também os outros tratamentos agregados, né? Como a fisioterapia, a fonoaudiologia, tudo. Porque é muito importante, já que o caso dela é degenerativo, né? É síndrome de Rett. E é uma... É especial e constantemente precisa de ajuda. O que é que você percebeu que progrediu para a melhora dela? Para a melhora dela, os movimentos que ela tinha, hoje em dia já não faz mais, né? Alguma coisa assim, dorme melhor que não dormia. Então, com o tratamento da sinoterapia, ela passou a ter mais calma, ficar mais tranquila, né? Era sociável. Foi excelente, porque ela, geralmente, ela não soltava a mão para nada. Agora, quando ela está calma, assim, em casa, ela já solta a mão, né? Já analisa, assim, as coisas, já toca com mais facilidade. A Arleimeira e Sousa é outra mãe com uma história de luta. E tudo veio com o diagnóstico de que a filha era portadora do TGD. Como é que a senhora descobriu que a sua filha tinha o transtorno? Porque aos dois anos, ela começou a aparecer os sintomas. Ela começou a regredir. Porque a síndrome de Rett, ela é regressiva. Até os dois anos, ela era normal. A partir dos dois anos, ela começou a parar de falar, colocar a mão na boca, andar na ponta do pé, perder o interesse pelos brinquedos. Aí, com isso, eu comecei a procurar especialistas. Aí, de quatro neurologistas, um, isso que ela tinha, que era a síndrome de Rett. E daí, a senhora partiu para as terapias? Exatamente. Essa médica, nesse que descobriu, já indicou para a pai. Antes daqui, eu ainda fui uns dias para a Helena Holanda, que também faz tratamento. Aí, ela começou aqui. Quando ela começou aqui, ela começou já com físio, fono, terapia ocupacional, psicologia. Depois de uns três anos que ela estava aqui, foi que começou a sinoterapia. A Liane, de nove anos, encontrou na sinoterapia uma nova qualidade de vida, uma oportunidade de socialização. Depois da sinoterapia, ela tem mais atenção, ela consegue mais se expressar, ela balbucia mais. Ela, se ela quiser uma coisa, ela tenta mais, de certa forma, mostrar o que ela quer. E antes, não. Antes, ela é mais paradinha. Depois da sinoterapia, ela ficou mais interessada nas coisas. E ela tem afeição ao animal? Tem, muito. Ela gosta muito de animais. Além da sinoterapia, você também trabalha? Faz ecoterapia. Ecoterapia, que também tem ajudado. Exatamente. No caso da ecoterapia, a atenção também, mas o fato do equilíbrio. Porque ela se equilibra só no cavalo. Os especialistas só seguram as pernas dela. O tronto dela, ela quem sustenta no cavalo. Em casa, então, ela evoluiu na questão da socialização? Com certeza. Com a família? Com a família. Ela se expressa mais, ela fica mais feliz, ela ficou mais alegre. Ficou bem melhor. Um abraço. Ficou bem melhor depois que começou a sinoterapia. Ficou bem melhor. Legenda Adriana Zanotto